Alexandre XRE300, saindo aqui do Rio Café, na cidade de Rio Formoso, Pernambuco. Tem de tudo aqui, hambúrguer, açaí, saí na tigela, saí na barca, cartola, sobremesa em geral, tem tudo. E café, né? Estabelecimento aqui, show de bola, do amigo Rodrigo. Vamos lá. Oi? Vou olhar aqui a quilometragem, acho que a gente andou. 53 mais 50, dou 100 quilômetros. Estamos aqui na cidade de Rio Formoso, estamos indo ali para Tamandaré, prédios carneiros, também. Para, meu filho, açulere. Se o carinha entrar aqui, precisava ultrapassar o caminhão? Lombada no meio da ladeira. Um número, Montandaré. Pois é. Vamos lá. Aqui é o caminho de quem vem do Recife e vai para Tamandaré, Maragogi, essas praias tops aqui do litoral sul de Pernambuco e litoral norte de Alagoas. Veja o que não se deve fazer em uma moto. Ai, ai. Lombada, Lombada. Lombada, Lombada. Lombada, Lombada. Parada de ônibus. Como eu falei no vídeo anterior, basta você tirar o pé do acelerador, não precisa frear. No máximo, reduz a marcha. Por aqui vai para a Praia dos Carneiros. Eu quero dar uma passadinha primeiro em Tamandaré. Vai, 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 vai. Porque, porque o lugar aqui é bonito, ó. Vai, 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 vai. O que é que eu vou me ligar na quilometragem E a Lagoa esteu as paisagens das 5 milhas também, pela BR-101 Essas regiões assim, de mata, sempre andam com a viseira fechada, porque tem muito inseto. Principalmente abelha, tem um tipo de abelha chamada aqui no nordeste de Aripuá, ela não tem ferrão, mas se bate no teu olho, com as patas meladas de mel, fica grudada no teu olho. Duas pálpebras vão colar com a cola do mel, e deve arder bastante. O perigo ali, quem vem de lá pra cá, de carro, principalmente, pode ir pra planar. Possa d'água. E aqui... A reserva de saltinho. Sente só a paisagem. Sente só a paisagem. Sente só a paisagem. Sente só a paisagem. Da outra vez que eu vim com o Road Race, tava chovendo. Aliás, tinha acabado de chover, né? Passou aqui e já tava estiado. A pista ainda tava molhada. Hoje choveu bem mais cedo. Aí agora a gente pegou, pegou a estiagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo em frente, você pode ir pra... São José da Coroa Grande Maragogi E aqui à esquerda, vamos pra... Tamandaré Tamandaré Essa região aqui ainda faz parte da... Reserva de saltinho Vamos passar aí vendendo frutas E mais túneis de árvores E aí Vamos fechar o vídeo aqui e já já... Outro vídeo Tchau